Você pode pensar que a chuva fosse impedir que a ansiedade da Pietra pudesse ficar menor. Pelo contrário, ela quis enfrentar tudo e, claro, nós fomos para realizar essa primeira parte do sonho dela. A chuva foi realmente muito forte na tarde de hoje, mas a expectativa era muito grande. E, de repente, chegamos às óticas Carol, aqui da rua, 15 de novembro. O Tiago foi quem recepcionou mais uma vez toda a família. E ela, muito cuidadosa como uma verdadeira princesa, foi colocando e experimentando os dois óculos que ela escolheu. Foi realmente muito bonito e emocionante ver aí parte do sonho dela realizado. E o Tiago, um dos responsáveis para que esse sonho pudesse ser concretizado. Sonho para lá de realizado. Quero agradecer no nome de toda a equipe do programa do Rubinho. Aí, evidentemente, óticas Carol, você por esse sonho já realizado. E, realmente, a gente percebe o carinho que você tem com as crianças. Por isso que eu digo, eu sigo sempre, falei com você. Cada um no seu quadrado. E você, realmente, representa tudo isso. Quero agradecer que você contasse o que aconteceu, como é que foi a entrega, o que ela tem que fazer daqui para frente. Tiago, obrigado mais uma vez. Legal. Obrigado a você também, Rubinho, a todo o programa TV Sol. É um prazer imenso poder participar da realização desse sonho. A gente que ama o que faz é cair do céu uma oportunidade como essa. A Pietra, menina linda, o sorriso dela motiva ainda mais a gente fazer com o coração mesmo o que a gente faz. A entrega dos óculos da Pietra foi mágica, como uma criança iluminada como ela. Ela agora está com proteção total nos olhos dela. Essa lente é totalmente resistente a impacto, tem o filtro da luz azul, que a gente já explicou para ela. E agora, daqui para frente, são os cuidados que ela tem que ter com o óculos. Como colocar, como tirar, como lavar ele no dia a dia. E a assistência que ela sempre vai ter aqui com a gente, para ajudar a cuidar desse bem precioso que é os óculos. Endereço, por favor, das Óticas Carol. Óticas Carol, aqui estamos na rua 15 de novembro, número 730 no centro. E temos mais duas unidades no centro, Praça Prudente de Moraes, Rua Candelária. Temos uma unidade no Polo Shopping e no Parque Mon. Tá certo. Tiago, um abraço, muito obrigado. E agora quem passa a ser cliente de vocês sou eu. pelo atendimento, pelo atendimento que vocês fizeram. E tenho certeza que muita gente vem para cá. Inclusive, eu não vou falar agora, mas vou falar logo mais com relação ao trabalho que vocês fazem com as pessoas que precisam de ocupamento das crianças, que têm dificuldade, que têm uma grande promoção. Mas isso eu vou falar para não misturar as coisas. Legal, será muito bem-vindo aqui na Óticas Carol também. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E aí, Pietra, aquilo que você pediu, que era um olhinho, vai ganhar. Queria um óculos, ganhou dois. Como é que você está sentindo? Eu estou sentindo bem. Bem? Está gostoso? Sim. Era o jeito que você queria? Sim. Então agradece o Tiago lá. Manda um beijo para o Tiago, fala obrigado. Me dá, Tô. Obrigado, Tô. Faça bom proveito. Agora vão ter carnaval ainda. Você de princesa? Vamos esperar isso aí, então? Então manda um beijo para o pessoal. Beijo. E aí, mãe? Bom, mais uma vez eu quero agradecer de coração mesmo a Óticas Carol, a você, Tiago, pelo carinho e respeito que você recebeu nós aqui. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês todos, com muita paz, saúde, muita prosperidade. De coração mesmo, estão todos aqui engordados dentro do meu coração, no coração da Pietra e de toda a família minha. Obrigado. Deus já está nos abençoando. Deus já está nos abençoando.